Boa tarde pessoal, a paz do Senhor, eu estou aqui hoje com o pastor Nerinho do Leite, pastor presidente da igreja Comunidade Evangélica Sobrenatural. Comunidade Evangélica Sobrenatural, é uma das maiores igrejas da cidade de Morrinhos, aqui no estado de Goiás. Estamos ali, boa tarde, que a graça do Senhor alcança o seu coração. É um prazer estar aqui com o pastor Joel para compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na vida da gente e com certeza através da gente que acaba também alcançando, porque esse é o ministério. Pastor Nerinho, nós temos já uma amizade que está se estendendo já por 25 anos. Exatamente, e não pode acabar. E não vai acabar, porque quando a gente deixar de existir aqui, nós vamos estar na glória celeste, servindo ao Senhor. E nós temos um privilégio, pastor Nerinho, que o Senhor nos deu, que nos deu um ministério duplo. Nós temos dois ministérios, o ministério da palavra e o ministério do louvor. A palavra vai terminar aqui. Quando a igreja for arrebatada e estiver com o Senhor, não há mais necessidade de pregar. Mas o louvor aqui é só um treinamento. É só que saia. Na realidade, nós estamos ensaiando. O perfeito louvor vai ser quando a gente chegar lá. Com certeza. Pastor Nerinho, dê a igreja. Como é que está? Está tudo bem, graças a Deus. Nós estamos, depois da pandemia, o pessoal deu uma pastadinha, mas a gente está voltando. E nós temos um trabalho muito bom, social, na igreja, chamado Soso, que é uma cafeteria. Então, tem o apoio da prefeitura e tem sido muito bom. Lá nós damos curso de reforço escolar, de música, de teclado, tem o pilates e o café em si. O dia que você for lá, você vai lá conhecer. Isso é muito bom. Você vai lá. Tem gente de fora para conhecer o Soso Café. Muito bom. Pessoal, o pastor Nerildo, para quem não sabe, é o pai do cantor Léo Fonseca. Todo mundo aqui em Caldas Novas conhece o Léo Fonseca. O Léo já cantou muitas vezes aqui. É um cantor muito conhecido nacionalmente. Agenda cheia, né, pastor? Agenda cheia. Por exemplo, terça-feira agora já vai para São Paulo. O Léo já ministrou em dez países. Dez países. Foi tecladista do Cris Duran e o Cris Duran deu muita força, muita direção e ele então seguiu o seu ministério. E tem também a Nelly Fonseca. É a Nelly Fonseca, filha do pastor Nerildo. Que também é cantora, pregadora e Deus tem abençoado o ministério. E talvez nem o senhor saiba, mas o primeiro hino do Léo foi o que gravei. Foi, foi, eu lembro. É, morrisco. Inclusive, ele fez o teclado. Exato, poucos anos eu falei para ele, se ele ainda tinha aquela arquivo. Aquela gravação. Isso, ele vai procurar. É uma relíquia, né? Exatamente. Tem o quê? Uns vinte e poucos anos. Bem. Léo era novinho nesse tempo. Isso. Já contou um pouquinho da história do meu ministério. Assim que eu me converti, o pastor Martos, que hoje está em Goiânia, eu era bem novo convertido, mas ele gostava tanto assim de me apoiar, não sei lá, ele acreditou em mim. Aí ele falou para mim assim, Nerildo, quarta-feira você vai pregar. Eu falei para ele assim, pastor, eu não sei quase nada. Ele falou, então prega quase nada que você sabe. E virou as costas e pronto, se vira. Eu tive, a minha oração é que fosse menos gente possível na igreja naquele dia. E por incrível que pareça, tinha muita gente. Eu lembro até o texto que eu preguei, Oséias capítulo 11. E ali foi um texto que eu tirei e preguei rapidamente. E aí ele começou a falar, vai em frente. Ele me deu muita força, onde que Deus abençoou que a gente aprendeu um pouco com ele. Eu sou muito grato ao pastor Marcos Antônio, que hoje é pastor na igreja de Campinas. Cristão Evangelho de Campinas. São Paulo. Não, Goiânia. Igual lá em Goiânia. Goiânia. Campinas de Goiânia. É um bairro de Goiânia. E pastor Nerio, eu me conheci através do pastor Estevão. Não sei se você lembra. É mesmo. Quando eu cheguei em Morrinhos, o pastor Estevão fez questão de me levar lá na sua casa. Para me apresentar para vocês. Aí desde aquele tempo, nós fizemos amizade. Eu passei lá em Morrinhos nove anos. E eu tenho uma grande dívida, gente, para com o pastor Nerio. Isso eu não esqueço nunca. Eu, nessa época, eu viajava muito com o pastor Nerio. Pregando fora, né? E eu estava pregando no Mato Grosso. E do Mato Grosso eu ia para o Tocantins. Para Paraíso no Tocantins. E quando eu estava no trajeto do Mato Grosso de Confresa para o Tocantins, eu recebi a notícia de que meu pai tinha falecido. Eu me lembro. Aí você se lembra, né? Eu parei na cidade de Gurupi, no Tocantins. Aí liguei para casa. Nesse tempo, meu vice lá era o pastor D'Alberto, que hoje está na Paraíba. E ele, então, me falou que o papai havia falecido. E eu, automaticamente, eu me lembrei de você. Naquela mesma hora eu me lembrei de você. Porque não ia dar tempo, talvez, né? De eu chegar para o sepultamento. Eu liguei para você providenciar. Quando eu cheguei, você já tinha arrumado tudo. Inclusive, você fez o culto fúneco. É mesmo? Foi. Eu lembro do falecimento do seu pai. Você fez, eu tenho as fotos aí. É mesmo? Você fez o culto fúneco. É, mas é assim, né? Isso aí, eu cheguei nove horas da manhã. Viajei a noite todinha para chegar com o tempo. Cheguei nove da manhã. Ainda passamos um pouco na igreja. Você ministrou, fez o culto fúnebre. E de lá nós seguimos para o sepultamento dele. A igreja é isso, né, irmão? É união, né? É união, ajudando os outros. Isso é o corpo. Vale a pena você servir. Mas foi muito bom, né? Há coisas na vida da gente que a gente nunca esquece, né? Um estender de mãos. Isso. Um abraço. Exatamente. Uma palavra de estímulo, de ajuda. Isso a gente não vai esquecer nunca. Por isso que é bom, né? A gente sempre está também passando para os irmãos aquilo que nós temos recebido de Deus e também de outras pessoas. Então, voltando a entrar na música, né? Eu falei que eu não sou músico, meus meninos são. Então, mas é como eu gosto de cantar para mim mesmo. Então, o pastor Joel, sempre aquela paciência, sabedoria, técnica, eu começo a cantar, ele pega a minha voz e coloca ali onde for preciso e faz o acabamento. Enfim, fica uma coisa boa. Então, tem várias... São muitas gravações. Muitas gravações. Eu já perdi a conta. Eu já perdi a conta. Parece que são 43 músicas. 43 músicas. Aqui comigo? Não, não todas. Aqui comigo. No mínimo, umas 20. É, daí para cima. Até vou verificar e vou fazer essa contagem. Eu me lembro que de uma vez só, num ano só, você fez dois CDs. Foi. Aqui comigo. Num ano só, não sei se foi em 2019. Eu não lembro. Em 2020. Foi antes da pandemia. Isso. Você fez dois CDs num ano só. Foi, exatamente. É, a gente envolve e acaba escrevendo. E as composições que eu gravei, acho que quase todas são minhas. Mas tem umas quatro, cinco músicas que eu gravei que não são minhas. As demais, a gente mesmo escreve. Mas, muito bom. Hoje nós estamos aqui concluindo mais um trabalho. Creio que vai ficar bom também, como sempre fica. E vai ser ótimo. E eu quero ver, pastor Neudo, muito em breve o videoclipe lá, né? Vamos fazer sim. Vamos. O videoclipe lá. Vamos lá na fazenda que eu te falei. É de uma irmã da igreja. Um casarão bem antigo. Coisas. Ela tem várias. Por exemplo, telefone que toca numa nivela ainda. Berrã. Aquelas máquinas de costura antiga. Tudo. Essa treineira, ela tem toda lá. Vamos fazer uma montagem perfeita. E ela é maravilhosa. Com certeza, falando com ela, ela vai abrir espaço para nós. Então, tá bom, pessoal. O pastor Nerildo, ele veio hoje para gravar voz em mais um trabalho que nós estamos produzindo para ele. E ele está querendo retornar, né, pastor Nerildo? É, precisa voltar. Precisa voltar. Não tem compromisso em morrinhas hoje. E nós vamos marcar um outro dia para a gente estar juntos e fazer aí um bate-papo. E quem sabe eu não vou lá, pastor Nerildo. Não, claro. Passar um dia na fazenda com você. Isso. Vamos marcar. Vai ser um prazer, uma honra para nós. E leva o drone, faz um... Uma filmagem de drone. Uma filmagem bem feita, faz uns vídeos e a gente faz coisa boa. Eu, se não me engano, eu vi uma filmagem sua lá pegando uns lambarizinhos. Uns lambarizinhos do povo lá. Dá para pescar? Dá. A gente pega a música, como falava da roça, você pode pegar alguns dados e colocar aqui que vai dar certo. Pois é, pastor Nerildo. Foi um grande prazer ter o senhor aqui com a gente. É um prazer com todo o meu, pastor. O senhor sempre é motivo de alegria para nós. A Ciane gosta demais de você. Obrigado. Todas as músicas. Também tenho uma admiração muito grande por ela. Todas as músicas que ela faz para você, faz com prazer. Com certeza. Mas tem uma aliança com você. E não é só ela da minha família toda. Obrigado. Como a sua família também, agora com a gente. Hoje mesmo, eu vim para cá, pastor Nerildo, você aleva isso de... Pois é. Toda vez que o pastor Nerildo vem aqui, ele traz alguma coisa para mim. E quando eu vou lá, eu não levo nada. Eu tenho que tomar a ti, por favor. Não precisa não. O importante é a sua presença lá. E pastor Nerildo, você é meu amigão. Valeu, pastor. Amigo do peito. Você que está ligado com a gente. Um abração. Que Deus abençoe. Deus abençoe, meus irmãos, meus amigos. Continuem na paz do Senhor. E que a alegria do Senhor continue sendo a nossa força. Amém. Amém. Amém.